Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, já deixe seu like e inscreva no canal, né, pessoal, MemeCoin, já imaginou você ganhar MemeCoin por apenas usar o seu Telegram? Isso mesmo, né, galera? Lembra a Dog? A Dog tá explodindo, né? Eu vim trazer pra vocês aqui uma das MemeCoin que está sendo bem falada nas redes sociais aí, né, pessoal, no Twitter, e essa MemeCoin aí, quem vai listar ela, tá falando aqui, ó, no Twitter oficial da G2, tá? Um milhão e meio de seguidor, e eles postou também aqui, ó, com a comunidade mais forte que tá tendo aí, né, Dog e Fidoge, né, e outras aí. E o que eu quero falar pra vocês é a Dog, né, Dog, né, galera? Então, vou trazer aqui pra vocês, mostrando, né, que a G2 postou oficial, olha aí, ó, a pré-market, a listagem, tudo, é só, ele só colocou, né, pessoal, não é bem uma listagem no momento, porém, muita coisa vai acontecer, ó, mais de 290 mil pessoas viu, esse aqui é o projeto, né, E aqui aparece aqui o preço, ó, dentro da G2, sobre negociações, né, e o Token Dogs, né, vale 0.01 centavos de dólar, né, então tá aí pra vocês verem, e tem gente aqui já vendendo também, se você tiver interesse, ó, 10 mil, é, Token dele vale mais de 102 dólares, então você vai ganhar de graça só por ter o Telegram, né, como funciona? Pessoal, aqui, ó, o Telegram deles oficial, mais de 2.803.000 pessoas, né, então esse projeto aqui vai explodir, e aí você vai ganhando Token, só de você ter o seu Telegram, né, quanto mais tempo você tem, se o Telegram é maior, você vai ganhar, tá, então esse projeto aqui já nasceu gigante, muitas coisas, informações está trazendo aí, então fique de olho nesse projeto, tá, o link está logo abaixo, é muito simples, só clicar no link, tá, vou mostrar pra vocês aqui já, 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 E de novo, ó, ó, de novo, quem está trazendo aí é o Twitter oficial, né, da, da, da Dogs, né, do oficial do G2, né, e vem falando aí, ó, a Tom crescendo com a MemePoint Dogs, né, projeta em destaque, né, então pra você ver o que que é esse destaque no Telegram, tá, pessoal, quem tem Telegram é muito simples, fácil, vou mostrar pra vocês aqui agora, o link abaixo, né, vai aparecer pra vocês aí, mas depois, só clicar aqui, porque eu já tô, né, eu já tô no projeto, ó, confirma, né, e já vai aparecer essa abazinha aqui, porém, eu já tô no projeto, né, E vou fazer simples, novamente pra você, ó, clicou, né, tem que ter o nome, tá, galera, ó, atualizando, é bem assim que vai acontecer pra você aí, ó, atualizando tudo, se der erro, você tem que ir lá no perfil e ver se tá o nome, né, porque tem gente que no perfil não tem nome nenhum, você tem que colocar nome, porque senão não dá certo, ó, aí continua, eu tô no nível 5, porque eu já tô muito tempo, né, eu já tenho muito tempo essa conta aqui no Twitter, ganhei 3.573 tokens, né, pessoal, então pra você ver aí, ó, surreal, imagina esse token bater 10 centos de dólar aí, E tá mais de 500 dólares aí, facilmente, né, e é um token que tá hypado aí, né, e a alta do BTC vindo aí, e aí, já aconteceu? Só por ter Telegram você já ganha esse aqui, então o link tá logo abaixo, muito simples pra você, olha aqui, galera, ó, então é muito simples, né, e aqui você vê também aqui, ó, todos os mais ranqueados, olha o tanto de gente aqui, ó, tem gente que tem 5 milhões de tokens, né, então tá aí, ó, então imagine quando lançar, e a Gate U postou, né, né, se a Gate U postou, então realmente pode ser explosão esse token aí, né, Quem perdeu a tona no Telegram, não vai perder esse aqui, né, galera, então tá aí, ó, projeto que eu tô falando pra vocês, então já tá o preço aqui, ó, 0.9 aqui, ó, então tá aí, ó, então imagine aí a Gate U listando, né, uma das top 10 do mundo, e fora que diz que mais outras exchanges vai listar esse projeto, né, E esse aqui é o Twitter oficial do projeto, olha aí, 27 mil seguidores aqui falando do projeto, né, pessoal, se prepare, né, se realmente explodir esse projeto aí, e aí quem tá entrando agora e pode ver, ó, meme coin faz explodir esse aqui, ó, hypado, mais de 55 mil visualizações, 56, né, atingimos 1 milhão de usuários, então muita gente, muito forte, semanas aí que esse projeto aí, né, foi lançado, então realmente, aparentemente o negócio vai explodir, E você sempre tem que ver os seguidores que estão seguindo também o projeto, olha aí, ó, muita gente forte aí, né, olha aí, muitos pessoal aí, ó, ó, então você tem que acompanhar a Drop Adventure, ó, isso aqui é um, é bem renomeado, né, vamos ver esse aqui, esse aqui eu não conheço, então top demais, tá, e a LeBank também, então quer dizer, será que a LeBank também vai listar esse projeto aqui? E no Twitter, o que que o Twitter tá mostrando aqui, pessoal? É o projeto mais hypado que tá mostrando aqui, olha aí, ó, mais de 35 mil postes de dogs, né, então fique de olho aí, pessoal, se eu fosse vocês, não perderia tempo, né, sempre faço aí, e sempre faça sua análise, né, realmente, olha aqui, ó, a LeBank tá postando aqui, ó, de novo, hein, galera, então quer dizer, muitas corretoras já tá de olho nesse projeto aqui, hein, horas de enquete, estamos curiosos para saber qual, aqui, ó, qual tom blockchain, jogo que você está mais curtindo no Telegram, né, a Amster, Simicone, comunidade dogs, dogs é o que? É isso que a gente está falando aqui, né, pessoal, então no Telegram tem a Amster, né, combate, e essa dogs agora aí, então tá muito forte aí, então fique de olho nesse projeto aí, é o que eu falo, a oportunidade está aí, então não perca tempo não, né, muito aí, ó, e olha aqui, listagem futura, há 17 horas atrás também, quem postou aqui, LeBank, oficial, hein, 550 mil seguidores, então, pessoal, quem não tá clamando esse Adop, facilmente vai perder uma boa grana, né, pessoal, então quer dizer, tá muito hypado e de graça, né, só que tem Telegram, é só clicar o link, o link tá logo abaixo, mostrei pra vocês, né, se caso dê erro, dê algum erro, né, vai no seu Telegram, coloca o nome lá no seu perfil, tá, tipo João, alguma coisa, beleza, porque às vezes a pessoa não coloca, então tá aí, espero que vocês tenham gostado, o link tá logo abaixo, e é isso aí, vamos clamar isso aí do Adop, é o que eu falo, pessoal, o Open Night tá aí, tá hypado, né, e...